Música Bom dia, bom dia, bom dia pra você aí de casa Que esse sábado seja ainda melhor do que já está sendo pra você Bom, o programa Show é Seu está de volta, eu sou Ricardo Moisés E apesar da pandemia ter deixado as nossas gravações aí de perna pro ar Graças a Deus, somos persistentes, somos resilientes e nós somos vencedores, beleza? Não vamos deixar a peteca cair, vamos seguir em frente Seguindo os protocolos, todos os decretos, saúde em primeiro lugar, ok? Mas, antes de começarmos o programa, eu quero apresentar pra vocês aqui Uma pessoa que vai me ajudar a apresentar o programa Ela já foi apresentadora de um outro programa e uma outra emissora Ela é linda, ela é experiente, ela é carismática Então, por favor, recebam com maior energia positiva Com vocês, Eleonora Chaves! Chega ali! Bom dia, Ricardo! Bom dia! Bom dia, amores! Bom dia, São Paulo! Bom dia, Brasil! Que prazer enorme estar aqui no palco do Show é Seu com você, Ricardo! O prazer é nosso, seja bem-vinda Obrigada! O público de casa merece que nós façamos o melhor Porque não tá sendo fácil, pandemia não tá sendo fácil E, Ricardo, pra mim é um prazer, como o Ricardo falou Eu estava em outra emissora apresentando o programa Chegou ao fim da temporada Agora, receber esse convite, que pra mim é uma honra Estar aqui apresentando o Show é Seu E acredito que só temos a crescer e voar longe Vamos embora! Vamos apresentar os jurados? Vamos lá! Fazendo a estreia no júri, representando a Cacau Foods do Brasil Essa empresa maravilhosa de Marília Cris Suardi Esse cara incrível, grande cantor, bom de bola pra caramba Tá aqui representando o Sambalada Bom, falar o quê? Mike Luiz Tony, da dupla Tony Kleber Nosso produtor musical, Alberto Miguel É isso aí, Ricardo E pra brilhantar ainda mais nosso programa O Kleber, da dupla Tony Kleber Seja bem-vindo A doutora Bruna Almeida, da clínica BTO Odontologia, brilhantando aqui a nossa bancada A youtuber Carlota Menezes Seja bem-vinda E também da clínica BTO A doutora Thaís Tibério Sejam muito bem-vindos Nós decidimos fazer uma homenagem Ao pessoal que tem mais de 60 anos Esse pessoal, principalmente os artistas O quadro se chama Vozes de Ouro Quem vai ser? Wagner de Paula Obrigado, Ricardo Todos vocês Como vai você? Eu preciso saber Da sua vida Peço alguém pra me contar Sobre o seu dia A noite é seu e eu preciso Só saber Como vai você? Que já modificou a minha vida A razão da minha paz Tão dividida Nem sei se gosto mais de mim Ou de você Vem Que a sede de te amar Me faz melhor Eu quero amanhecer Ao seu redor Preciso tanto Me fazer feliz Me fazer feliz Vem Vem Que o tempo Pode afastar Nós dois Não deixe Tanta vida Pra depois Eu só Eu só Preciso saber Como vai você Como vai você Me reinventar Eu fiz dentro do meu pequeno estúdio No home studio Uma criação de Para aniversários Sabe? Você falar em cima de uma música O que a pessoa quer ouvir Eu ia ser uma delas A outra Serenata online Imagina Olha que inovação Mas é difícil também Viu? Sim Mas eu fui fazendo essas coisas E cuidando do jardim Cuidando da hortinha Essas coisinhas eu fui fazendo Vai né Muito obrigado A gente espera de verdade Que você retorne Esse é um quadro Pra gente homenagear esse pessoal Cara O que você tá cantando Dá banho em muito moleque Não é não Leonora? Verdade Mas eu tenho um moleque aqui Eu sei De 65 Tá de mãos dadas né Mas é um moleque É isso aí Tudo de bom Vai com Deus meu irmão Obrigado vocês Até uma próxima oportunidade Todos jurados Tudo de bom E agora com vocês O quadro que já é sucesso Aqui no nosso programa O show é Seu Kids Com Sara Cherubini E logo depois Nossa comercial Super Fantástico Amigo Que bom estar contigo No nosso balão Vamos voar Novamente Cantar alegremente Mais uma canção Tanta criança Já sabe Que todas elas Cabem no nosso balão Até quem tem Mais idade Mais defelizidade No seu coração Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar Nesse balão Super Fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Estou feliz Estou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar Também quero viajar Nesse balão Bom dia Bom dia Bom dia a todos que estão aí na telinha de casa Hoje vai ser um dia super diferente Isso mesmo Vamos ter quiz musical Qual é a música Com dois talentos que se casam muito Izzy está preparada? Estou Vai vencer? Não sei Tem que ver primeiro Rafinha está preparada? Sim Vai vencer? Vamos ver né Só vendo que vai saber a resposta Bora lá Escolhe o número Nove Então roda a música Número nove Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe Dentro de você Qual é a música? Não sei Então passa pro Rafinha Qual é a música? Raridade Está certa a resposta Número dois Roda a música número dois Manda ver DJ Qual é a música? Não sei Qual é a música? Pesadão Está certa a resposta Cris Amiga do céu Meu boy me largou Qual é a música Rafinha? Não estou lembrado Qual é a música Isis? É Amiga do céu Está certa a resposta Sete Roda a música número sete Manda ver DJ Qual é a música? No dia em que eu saí de casa Está certa a resposta Está certa a resposta Seis Roda a música número seis Manda ver DJ Qual é a música Isis? O seu colo é meu abrigo Certa a resposta Escolhe o número aí Cinco Qual é a música Isis? Qual é a música Isis? Qual é a música Isis? O show das poderosas Está certa a resposta Está certa a resposta Número dez Manda ver DJ Uuuh Qual é a música Isis? Qual é a música Rafinha? Galopeira Está certa a resposta É rara não sei né Gente está empatado Quem será que vai vencer? Isis Dormann ou Rafinha seu poderio? Faça suas apostas Número quatro Você partiu meu coração Qual é a música Isis? Você partiu meu coração Está certa Isis Ela é vencedora Toma o seu prêmio Obrigado Muito obrigado Ah Rafinha você não vai sair daqui de mão abanando Toma o seu prêmio Obrigada Obrigada pela participação dos dois Mas gente Agora vem E aí Sara Me conta se eles não vão perder nada hein Então roda o VT Beijinho, beijinho, beijinho Tchau, tchau Bom dia Oi gente Agora chegou a hora mais esperada Isso mesmo E aí Sara Me conta Vai ter muitas novidades Na igreja quadrangular Com o pastor Welton Hum Vocês vão adorar Então bora em cá Vem comigo Tchau 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 Quantos anos você imaginava que você ia ser pastor ou não? Com 5 anos de idade a minha mãe fala que eu deitava no chão e eu dizia Eu vou ser pastor, eu vou ser pastor E ela até pensava que eu seria pastor de cuidar de ovelha no mato, né? Não que eu seria um pastor de cuidar de pessoas Então desde criança eu já dizia isso sem nem mesmo saber o que seria Bom, você reza para crianças todo mundo, né? Sim, nós oramos para todos A palavra fala que Jesus disse Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais Porque é delas o reino dos céus Então as crianças são muito importantes no ministério de Jesus O que vocês falam muito de Jesus? Vocês ensinam muita coisa de Jesus para as crianças, né? Sim, nós ensinamos elas a andarem nos caminhos do Senhor A Bíblia fala que da boca das crianças sai o perfeito louvor Isso é algo maravilhoso porque a criança tem pureza no coração Ela não tem malícia, ela não tem pecado Então ela tem que ser muito bem cuidada Eu amei conversar com você, tá conversando juntinho com você E Deus te ilumine muito Beijinho no meu coração Amém, muito obrigado Foi um prazer te receber aqui e venha sempre Tá bom? Beijo Beijo Gente, eu amei conhecer o pastor Elton Na igreja quadrangular Que foi muito incrível Ah, e que você sempre sonhou de participar Do Show é Seu Kids Agora é a sua hora É só você deixar uma mensagem nas minhas redes sociais E prontinho Beijinho, beijinho, beijinho Tchau, tchau Espero vocês, hein? O Show é Seu Kids Doces momentos cheirando sabor A mesa cheia de cor Apaixonado em cada pedaço Feito com muito amor Com Cacau Foods pra provar E se apaixonar É Cacau Foods o seu toque de amor Amor de amigo, amor de mãe Ou simplesmente Cacau Foods com amor Cacau Foods Prove e se apaixone Posso ajudar, senhor? Eu tô precisando de uma cozinha Mas com durabilidade e garantia Ah, o licurgo tem bom gosto Essa é a cozinha de aço da Cosimax Tu também vai te surpreender Com as cozinhas, banheiros e lavanderias Em aço da Cosimax Disponíveis nas melhores lojas Cosimax combina com a tua casa Uma barbaridade Bom, hoje também tá fazendo a estreia Do quadro do nosso amigo Fernando Furlan Fernandinho Furlan O show é seu com o Fernando Furlan Sempre abordando as matérias esportivas Da nossa região de São José do Rio Preto E toda a região E vocês sabem que hoje Eu estou pedalando E também a gente tem uma revista Voltado para o segmento da bike E uma das grandes referências É a La Maglia Que vai participar com a gente Que vai patrocinar esse bloco Fernando Furlan Sempre vestindo a La Maglia E eu tô aqui com o Ricardo Que é o proprietário É o diretor Que tem apoiado os grupos Tem apoiado o ciclismo E tem visto com bons olhos Esse trabalho de divulgação da La Maglia Em toda a região de São José do Rio Preto E o Brasil também, Ricardo Agradeço o convite aí, Fernando Tava faltando Tanta revista Agora o programa E a gente sempre apoiou E acha bem importante Continuar apoiando Tá em evidência Tá em evidência Rapidinho, Ricardo Mais de uma tonelada Arrecadação maravilhosa União dos grupos do ciclista Você também deu a sua mão Deu a sua parcela de contribuição Uma campanha onde os ciclistas estão de parabéns Então só tem que agradecer Cada um que veio Saiu da sua casa Trouxe as coisas Então é isso aí, gente Quanto mais a gente conseguir ajudar Mais a gente vai estar se ajudando Então convoco a todo mundo A participar dessa corrente do bem Gente, a gente não consegue nada sozinho Então todos do grupo Cada um A gente pôs uma meta De arrecadar 200 quilos E teve uma proporção muito grande A gente chegou a quase 800 Então o pessoal Cada um se empenhou do jeito que pôde Cada um doou do jeito que pôde É um prazer receber você E receber todo o público Que gosta do esporte E que ama essa prática de esporte Obrigado, gente Fernando, sem palavras Para descrever A felicidade que a gente tem De ver tantas pessoas Querendo colaborar Sendo solidários Nesse momento que a gente vive Esse momento de pandemia E essa campanha contra a fome Que vem aí ajudar Beneficiar as famílias Da Associação Renascer Então a gente fica muito feliz De ter esse resultado Essa campanha Da arrecadação dos alimentos Então a gente fica realmente Muito emocionado Me acompanhe todo sábado Aqui na TV Band O show é seu Vem comigo Tchau 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 Momento de qualidade Há pelo menos 20 anos A Riofrute Vem distribuindo praticidade E saúde Pelo interior de São Paulo Com produtos Que são encontrados Nas prateleiras Do supermercado De sua preferência Escolher parceiros Riofrute É levar qualidade Para dentro da sua casa Frute É parceiro da Riofrute E por isso É prático Saudável E de qualidade Ele que já é sucesso São José do Rio Preto Está conquistando o Brasil Vem pra cá Zé Vitor Como posso aceitar O seu adeus Se dei minha vida Aos gostos teus Se acreditei Em falsas palavras E te amei Fui um brinquedo Em suas mãos Você deu corda No meu coração E me deixou Em um canto Esquecido Em qualquer lugar Mas tudo que a gente Joga fora Cedo ou tarde Vai faltar Então vai sentir A minha falta E no passado Eu sei que vai Me procurar Mas já é tarde Alguém me encontrou Ao invés do destreço Me deu amor Me fez te esquecer Me fez lembrar de mim Me fez reviver Mas já é tarde Alguém me encontrou 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 Ao invés do destreço Alguém me deu amor Alguém me encontrou Alguém fez com desfaz, me deu amor Me fez te esquecer, me fez lembrar de mim Me fez rever, rever Haja coração, Ricardo Fala dessa voz, Aynora Que coisa mais linda, meus parabéns, Ervito Prazer em te receber, irmão O prazer é todo meu, quero te parabenizar por esse sucesso maravilhoso que teu programa tem feito E agora, uma apresentadora linda, hein? Nossa, linda, competente Ela sorri, a audiência aumenta Pois é, rapaz, parabéns pra vocês Eu desejo muito mais sucesso pro programa, viu? Prazer nosso, sucesso pra nós E vamos começar agora da sequência, aquela eliminatória dos calouros Nós já temos duas equipes formadas E hoje vai ser formada a equipe BTO Meu Deus do céu, tá muito difícil São cinco calouros ali, imagina Cinco calouros Ricardo, pelo que eu tava vendo ali atrás Eles estão afinadíssimos, empenhadíssimos O negócio vai ser acirrado Se Deus quiser Vamos começar então Primeiro calouro Dessa manhã de sábado Da cidade de Jales Com vocês Gregorio Smith Não vejo mais você faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos, ganhar seus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero em que eu me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca, nunca mais perdê-la E agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo Vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando seus abraços em outros braços Perdido no vazio de outros passos Do abismo que você Se retirou e me atirou E me deixou aqui sozinho E agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo Vou tentando te encontrar Cris, pega o microfone por favor Seja bem-vinda Tá aqui representando a Cacau Foods Essa empresa maravilhosa Um abraço pro Silvano É o seguinte Fala o que você achou do Gregor Smith Nossa, que voz é essa? Primeiro ele entrou Eu falei, nossa, vai tocar rock, né? Veio cheio de tatuagem Eu falei, ó, um rock Que vozerão, parabéns, viu? Obrigado Bom escutar Foi gostoso escutar Mike, fala dele Olha, cheio de personalidade Eu falo que os artistas de hoje Estão deixando um pouco a personalidade de lado Pra cantar qualquer coisa Você vê aí, cantou uma música maravilhosa E uma personalidade incrível Parabéns Obrigado Tony Agora o bicho pega, ali manja Parabéns, Gregory Obrigado Um lance bem visceral mesmo Bem do fundo do coração mesmo Fiquei impressionado Parabéns Obrigado Gregory, vamos aguardar, irmão Vamos Obrigado Com Deus Um abraço E pra continuar nossa competição Vem pra cá Júnior Laino Ele é de Sorocaba Vem arrasar aqui no palco I believe that you dream on a future Just to weld and never lead the way Shining more to build and possess inside Getting the sense of right To make it easier Let the dream dance louder Remind me how you used to be I just had the lorry gone Never too warm With anyone's shadow If I fail If I fail Free fights and sin At least I'll leave So I'll believe No matter what They take from me They can't eat away My grand achieve Because the greatest love for Is happening to me I found the greatest love for your side Only The greatest love of all I found the greatest love for I found the greatest love for Eu já queria pedir a opinião dele Nosso produtor musical Alberto Bom dia, bom dia Junior, eu sou seu fã, você sabe Cara, teu time é lindo É um time sutil Encaixado Eu gosto dos teus vibratos Alguns tiros de afinação Hoje você deu uma desafinadinha Um pouquinho e tal Mas afinação plena, sutil Eu adoro a tua pegada de interpretação Parabéns E queria pedir a opinião dele também Cleber aqui conosco Opinião sobre o nosso candidato É uma música muito difícil A gente sabe Quem é músico sabe Que é uma música muito difícil De executá-la Respirar essa música E interpretá-la Essa música Até chegar nos corações das pessoas O Alberto Ele falou realmente Alguma coisinha Mas pela dificuldade Que a música traz E realmente Quem trabalha com música Quem trabalha com música sabe que são músicas muito difíceis E você está de parabéns E você está de parabéns Uma voz suave Mas ao mesmo tempo Uma voz gostosa de ouvir Marcante Obrigado Eu quero poder te ver mais vezes aqui cantando Obrigado Obrigada Cleber E passando a bola para a doutora Bruna Qual a sua opinião sobre aqui Nosso candidato? Júnior, parabéns Você canta e encanta Obrigado Obrigado Olhou nos fundos dos olhos E parabéns Obrigado Obrigada doutora Bruna Obrigada Júnior Sucesso na nossa competição Com vocês no palco O show é seu Liz Moreira Tantas vezes com um beijo eu sonhei Um carinho que eu nunca senti Sei que um dia você vai estar aqui Num sonho lindo Num sonho lindo Nos seus braços é onde eu quero estar O amor chegou pra mim Me mostra O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi o anjo me falar Todo amor que eu sempre procurei Oh, 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 oh Você veio me mostrar Eu sei você é o meu anjo O amor que eu sempre sonhei Eu sei você é o meu anjo Anjo E não importa quanto tempo vai passar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi o anjo me falar O amor chegou pra mim Carlota Menezes Carlota Menezes Vai Ara Maraíza Vai Ara Maraíza Ficou uma coisa bem forte A tua voz puçava dentro de mim Então eu sentia muito essa tua força Esse teu amor e essa tua entrega Parabéns Muito obrigada Eu te dei muitas vezes aqui Muito obrigada Doutora Thaís Tiberio também da BTO Um prazer E sorriso E sorriso é o cartão de visita, né? É, pois é Pode falar Feliz, maravilhosa Achei incrível Sua voz é muito marcante E você se entrega Canta com a alma Muito obrigada Cris Fala da Cacau Foods Me fala dessa empresa Que eu tenho carinho Uma gratidão enorme Cacau Foods é uma empresa Que tá assim Crescendo cada dia mais São os melhores doces do Brasil Os melhores chocolates em pó Granulado Achocolatado Tem as miçangas Tem tudo pra sua festa Ficar mais gostosa E divertida Cacau Foods é uma empresa Que nasceu aqui em Marília Tá? Tamo aqui no interior de São Paulo Aqui pertinho, né Ricardo? E eu convido todos vocês Pra conhecerem a Cacau Foods No site, né? Cacaufoods.com.br Lá estão todos os nossos produtos Liz Falar de você É difícil, né? É completo Que voz Mexe Pulsa junto A Carlota falou, né? Mexe com a gente Mexe com a emoção Quero te ver também bastante aqui ainda Muito bom, parabéns, viu? Obrigada mesmo Obrigado, Liz Obrigada, gente Obrigado Eleonora Chaves E direto de Ouro Oeste Vem pra cá brilhar no palco Estela Gonçalves Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí Eu te digo, hey What's going on? E aí E aí E aí E aí Eu te digo, hey What's going on? Oh 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 Nossa, que lindo! E eu queria já começar pedindo a opinião do querido Mike Bom dia pra todo mundo, né? O Sambalada já existe há 20 anos, né? Aqui em São José do Rio Preto E essa atual formação, ela tá há 8 Em 2017, nós tivemos a felicidade de gravar com o Arnaldo Sacomani Pelo que consta, somos um dos últimos trabalhos que o Arnaldo fez, né? Ai, que maravilha! E ter o Arnaldo no histórico não é pra qualquer um, né? Com certeza, é felicidade Ótima escolha dessa canção Você foi muito feliz mesmo Acho que sua personalidade apareceu muito bem nessa canção Parabéns Tony Oi Antes de pedir sua opinião sobre a nossa candidata Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente também Sobre a Tony Kleber Como é que tá aí essa trajetória E as composições aí que você arrasa, dá show aí A gente tá bastante feliz esse ano Com tudo que tá acontecendo A gente vem sobrevivendo como toda classe artística, né? Mas as composições estão acontecendo Nós estamos escrevendo bastante E essa semana a gente teve a grata satisfação do Chororó Uma música que nós compusemos junto com ele há um ano e meio atrás Eles lançaram o Chororó Lançaram essa música nova nossa No programa de televisão domingo nacional E a gente ficou muito feliz já com as coisas acontecendo paulatinamente Dentro de um quadro tão triste que a gente vem vivendo no cenário mundial, né? Parabéns, que timbre lindo É uma música muito difícil É uma cantora pronta já, né? Parabéns, Estela Muito obrigada Obrigada, Tony E pra dar o veredito aqui também pra Estela Alberto, o que você tem a dizer hoje sobre a nossa? Então, Estela Estela, parabéns de novo Eu gosto da tua pegada de baile Quando a baile que chega Chega chegando, né? Domino o palco Teu timbre maravilhoso Bacana demais Tua afinação perfeita Teu vibrato E tua expressão Tua pegada Parabéns de novo Boa sorte Muito obrigada Com vocês, Grace Fernandes Você deve estar com medo de contar E seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar Na hora de amar Tem medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar A gente sente quando tudo acabou Quando o encanto da paixão sumiu Um sentimento que só o meu coração descobriu Você deve estar com medo de contar Com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu Eu era hora de amar Eu vou passar com medo de contar Eu ficar com medo de contar Doutora Bruna Almeida, eu queria que o câmera desse um close na pele dessa mulher. Aquilo ali é a porcelana chinesa, olha isso. É lancer puro, bebê. Deixa eu já fazer a venda do meu produto. Bruna, aproveita, é verdade, aproveita e fala dessa clínica maravilhosa BTO. As câmeras. Primeiramente, obrigada, viu, pelo seu convite. É uma honra estar aqui. Estou bem lisonjeada com tudo isso. A empresa BTO está no ramo há quatro anos apenas e graças a Deus com essa pandemia a gente vem se dimestificando e se reinventando e com um crescimento muito grande. E para quem busca a parte de odontologia integrativa com tudo dentro em uma única clínica, não só com a parte da estética dental, também estética facial, além da estética, harmonia e todo um tratamento. Por isso que eu falei, lancei bebê, tele, a gente faz toda essa parte. Clínica, médica e obrigada, viu? E a Grace? Falando dela, boazerão e mulher, parabéns. Carlota, fala da Grace. Gente, tá difícil o negócio de hoje, hein? Menina, que arrepio que você deu na gente aqui. E a mudança, que você mudou de tom várias vezes aí, mexeu muito com a gente. Parecia que você estava cantando aqui dentro do meu ouvido. Falei, gente, que isso? Arrepiou. Aí depois foi para a alma, filha. A alma tá por aí. Pegou a alma. Pegou a alma, foi embora. Carlota, teu Instagram pro pessoal, vamos ver se aumenta isso aí. Vamos lá, Instagram, arroba Carlota Menezes Oficial. Meu amor, você não me segue ainda? Por que não, amor? Tá faltando o quê? Então um beijo? Ah, um beijo pra você então. Vem cá, me segue. Doutora Thaís? Eu também faço parte, tenho parceria com a BTO Odontologia, atuando na área não só facial, mas como estética dental. E falar um pouquinho da Grace, ela é muito linda, sua voz é muito forte. Maravilhosa, incrível mesmo. Vem de dentro, vem da alma, né? Muito bacana. Obrigado, Thaís. Pessoal, papo de Carlotinho, tá incrível, cara. Não vou falar nada, assistam. Você piscou e nós estamos de volta. Olha só. Olá, meus lindos e bonitos. Olha só. Hoje eu vim de novo com a minha turminha, só que a gente vai entrevistar uma dupla. Mas olha essa dupla. Maravilhosa. E a gente vai de cara já começar a entrevistar, tá bom? Vamos começar lá. Maria Cecília, manda ver. Já de cara, quem é o JP e quem é o Gabriel? De cara. JP tá aqui. Eu sou o Gabriel. Entendeu? É isso, minha amor. Quem canta melhor? Quê? Rapaz, quem canta melhor? Eu acho que nenhum dos dois. Nenhum dos dois canta melhor. Sára, quem não pede? Manda ver também. Qual o estilo musical que vocês mais gostam? Sertanejo. Olha. Eu pensei que era samba. Tá, a gente toca também. Canta samba, pagode, rock. Faz de tudo também. Rafinha, manda ver. Apesar de vocês não serem tão bonito como eu, vocês têm namorados? Olha só, rapaz. Você é bonitão mesmo, viu? Rapaz, você é galã mesmo, hein? Você é galã de novela. Você tá alinhado. Bota aí, mostra aí, mostra aí o galã. Deixa eu ver, vai. Tá alinhado, rapaz. Tá bonito. Tá chique. Eu já sou casado há dez... Perdi as contas já, meu filho. Já tá mal. Eu também, eu também. Pergunta quantos filhos. Pergunta pra eles. Quantos filhos, vai. Rapaz, que eu... Filhos, eu tenho dois. Um casal. Eu tenho... Quatro. Quatro. O Gabriel não brincou em serviço não, gente. Comecei cedo. O Gabriel não brincou em serviço. Eu tenho quatro filhos, gente. Michael, manda ver a sua. Cadê o microfone do Michael? Que coisa legal. Dá o microfone do Michael. Eu não sei vocês, mas eu também sou cantor. Você também... Pera aí, mas você tem cara de cantor mesmo? Você é lindão, rapaz. É. A gente pode marcar e pode fazer um trio. Um trio? É trio parada dura mesmo? Pode ser parada dura, parada mole, de qualquer jeito, né? Aproveita e dá uma palinha aí, vocês três. É, você canta uma música aí pra mim ver, pô. O Isis passa o microfone pro Michael. Pra ele do teu lado. Pro Michael Djeka. Isso. Aí canta os três agora aí, por favor. Vai, que música você vai cantar aí? Vamos ver. Seis, canta. Seis, canta. Puxa o trem, puxa o trem pra nós ver. Eu implorei pra voltar. E ela me matou na unha. Disse que eu tava solteira, eu tava solteira. Eu põe o meu, eu implorei. Sua senhora! Esse menino sabe mesmo, hein? Pelo amor de Deus. Parabéns, velho. Parabéns. Obrigado. Olha só, e vamos fechar com a Isis. Quanta criança bonita, Rafa. Você viu como eles são lindos? Que coisa boa tá aqui com você. Minha turma do carulho é braba. Tô apaixonada. Parabéns, parabéns, parabéns. Manda ver, parabéns. Manda ver, manda ver. Manda ver. Não deixa eles só falar uma coisa. Isis, você é linda, Isis. Obrigada, vocês que são. Obrigado. Olha, ganhamos o dia. Tudo treinado, tá aqui. Eu sou doutora, primeiro. Você também é. Só que, segundo, eu também sou apresentadora. Que coisa linda, Rafa. Para com isso, seus marítimos. Nós estamos cheios de artistas. Nós estamos cheios de artistas aqui. Aqui é tudo artista. Pode falar. Vai lá, Isis. Vocês tocam algum instrumento? Sim, tocamos. Qual? Área de percussão, violão. E um pouquinho de teclado. Beleza. Gostei desse cowboy aí. Esse cowboy. O que é esse cowboy? É o Batatinha? É o Batatinha. Batatinha, põe aí a nossa amiga pra cantar. Ui, rapaz do céu, do céu. Maria Cecília. Vamos presentear os nossos convidados? Tem presente? Tem. Opa. Pode dar um pra cada um. A gente, onde a gente dá? Qualquer um. Calma. Vocês não tem uma sacola aí não, gente? Todos são maravilhosos. Doces da Nara. Queijadinha da Tati. Olha que lindo. Tudo maravilhoso. Chiquinho. Falou da Carlota, claro. Acabou o regime, viu? Meus amores, foi muito bom ter vocês aqui. Nós estamos muito felizes. Gente, que agradeço, Carlota. Muito obrigada, viu? Obrigado pelo convite. Gente, que Deus abençoe e continue esse programa maravilhoso. A gente se ama. Mantemos essa energia. Pras crianças também, que vocês continuem assim. Cada uma mais linda que a outra abençoada, né? Então, ó, vou fazer um desafio final. Eita. Solta a moda aí pra elas dançarem. Vamos ver se elas sabem fazer. Um hit que tá na internet aí. Vai. E o nadanzinho. Que isso, rapaz? Vamos ver. O que que é fazer o salto? Como é que é? Como é que é o trem? A mãozinha. Como é que é? Um conto de fada. Como é que é esse trem? Eu nunca pintei. Onde é, rapaz? É esse som que a gente se despede. Um beijo pra vocês e até a próxima, pessoal. E a gente continua aqui. Tchau, gente. Já parou pra pensar como pequenos gestos podem transformar o dia de alguém? Um olhar generoso, um bom dia ou até mesmo um elogio não custa nada, mas pode mudar tudo. Aqui no Empório Jota, desde o primeiro momento, te recebemos assim. Você muda o nosso dia e faz a diferença na nossa história. Seu olhar generoso nos encanta. Seu bom dia nos enche de alegria. E o seu elogio nos faz crescer. Empório Jota. Olá, eu sou a Vivi Santana. Estou aqui representando a empresa Alta Conexão Eventos. Há 16 anos no mercado musical de qualquer tipo de evento. Seja ele um coquetel, um casamento, uma recepção de convidados. No momento, a gente não está podendo fazer festa. Mas quando voltar, não se esqueça. Alta Conexão Eventos. Tem tudo pra você. DJ, banda, mini-orquestra. E também toda a estrutura de som, iluminação e projeção. Alta Conexão. Bom, primeiro ou primeira classificada que vai integrar a equipe BTO. Classificado. Gregory Smith. Você somente vou a te querer e te querendo. Tô tentando te encontrar. E a segunda classificada do nosso amanhã, pra seguir nessa competição. Estela Gonçalves. Está formada a equipe BTO. Com esses cantores incríveis, você já ainda tem o Josh e a Juliane Mello. E fiquem agora com Dicas da Mara com Mara Cáprio. Tcharam! Olá, meu nome é Mara Cáprio. Estou aqui na frente desse armário da Cosi Max. Maravilhoso. Hoje a dica, gente, é sensacional. Como fazer sal de fruta caseiro, antiácido, como é chamado. Gente, sabe quando você come aquela coisa que fica pesando no teu estômago? Você fica se sentindo mal? Esse antiácido caseiro, esse sal de fruta, vai resolver o seu problema. Então, bora lá essa dica maravilhosa. Beijos da Mara Cáprio. Amo vocês. Espero vocês lá no meu canal, hein? Então, meus amores, bora lá preparar esse antiácido caseiro, que é o sal de fruta. Nós vamos precisar de um pouco de água gelada, que está aqui. Você vai pegar um limão pequeno, meio limão pequeno, vai espremer aqui. Ó. Tá vendo? Aí você vai pegar uma colherinha de café, de carbonato de sódio. Ó, não muito cheia. Tá vendo? Assim, ó. E você vai misturar aqui, ó. Tá vendo? Olha só. Ele vai ficar branquinho assim, ó. Olha lá como ele fica. Fica branquinho, forma uma espuminha. Aí o que você vai tomar? Aí você toma, né? Essa maravilha. Vou até dar um gole agora. Gente, fica igualzinho aquele que você compra. Faça aí, ó. Que vai fazer efeito. Vai ajudar na sua má digestão. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Se Deus quiser, ele tem um beijo da Mara. O verão está chegando. E com ele, sol, praia, piscina. Mas calma, ainda dá tempo de cuidar do corpo e começar o projeto verão. E aproveitar tudo, sem nenhuma preocupação. Com a Daiane Tavares Estética Corporal e Facial. São mais de dez tratamentos estéticos e de emagrecimento, corporais e faciais. Para homens e mulheres que querem se preparar para ter um corpo mais bonito e saudável. Para curtir a estação mais quente do ano. Além de atendimento exclusivo e personalizado. A Daiane Tavares Estética Corporal e Facial oferece acompanhamento nutricional e físico. Agende a sua avaliação gratuita. E comece agora o Projeto Verão com Daiane Tavares. O Rio Preto Automóvel Clube vive um novo tempo. Pra receber você e sua família. A sede social passou por uma reforma e está de cara nova. Quadras de tênis revitalizadas e parceria com a Escola Guga de Tênis. Um novo bar aperitivo com ampla visão para um jardim repaginado. E um espaço que diz com mais brinquedos. Ligue 3214-7211 e fique sócio do Automóvel Clube. Seja feliz. Um novo Automóvel Clube espera por você. A Insá TV é uma das principais produtoras de conteúdos do Estado de São Paulo. Produz programas jornalísticos. De entretenimento e lazer. Além de transmissões esportivas ao vivo por streaming. Em parceria com grandes redes. Programas sertanejos de sucesso. Empresariais. Lives institucionais. Educativas. Qualidade. Estabilidade nas transmissões. Audiência. Sucesso para a sua transmissão. A Insá TV tem tecnologia. Profissionais experientes. Resultado garantido. Ligue agora para a Insá TV. E seja nosso parceiro. Insá TV. Especializada em produção visual e streaming. Com vocês recebam pela primeira vez no palco do show. Esse é o Tony e Kleber. Mais uma noite estou aqui. Entre lençóis e sem dormir. Então eu saio por aí. Só as estrelas podem ver. O que esse erro me causou. E assim eu vou. Eu não te peço uma segunda chance. Eu grito até perder a voz. Eu não te peço uma segunda chance. Dê motivos. Mas não me dê opções. Porque eu sei que vou. Errar. Mais uma vez. Talvez um dia eu volte aqui. Pra conversar sem discutir. Não haverá promessas. Das coisas que eu não sei cumprir. Isso é uma flecha me ferir. E assim eu vou. Eu não te peço uma segunda chance. Eu grito até perder a voz. Dê motivos. Eu não te peço uma segunda chance. Eu grito até perder a voz. Eu grito até mais. Dê motivos. Mas não me dê opções. Porque eu sei que vou. Errar. Mais uma vez. Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Uma salva de palmas, pessoal, Tony Kleber Uau, Ricardo, que emoção Obrigado, fizemos essa versão bem em cima da fonética Sim, tá muito fiel, tá muito fiel, adorei Meus parabéns Muito obrigado Sou fã de vocês, de verdade, de verdade A gente quase não se encontra, mas a gente tá na estrada, né Eu tô muito feliz, honrado de ter vocês aqui Caso vocês não terem ideia o quanto Engrandece o nosso programa, de verdade A nossa região agradece, o Brasil inteiro agradece Esse programa tão gostoso Que você vem trazendo pra gente Eu que agradeço, de coração Falando pra vocês de casa, o Tony Kleber Vai estar, eles vão estar conosco aqui Alguns finais de semana do mês de maio Então não percam, entendeu Todo fã clube de vocês, que é gigantesco Avisa todo mundo, as redes sociais Eles vão estar conosco, cantando sempre um sucesso Kleber, e aí, me fala alguma coisa aí Estreamos junto com você, né Pois é, que honra minha, né Estreamos com o pé direito Então, tá muito bacana A qualidade do programa Eu acho que vocês estão de parabéns O interior nosso, do Estado de São Paulo Precisa e precisa de ter mais programas Igual o de vocês Porque os talentos estão aí escondidos E esperando uma oportunidade Então, que Deus abençoe a vocês A todos vocês que estão na tua equipe Estão de parabéns Muito obrigado pelo convite Um parêntese aqui Tem muita gente, Tony Kleber Que já me encontrou por aí Às vezes eles falam Poxa, Tony Kleber Por que que não estoura? Cara, o sucesso não tem nada a ver Com o que você pensa Esses meninos têm um sucesso incrível Sucesso não é sinônimo de ganhar milhões Não é isso? Sucesso é diferente de fama, né? Com certeza Sucesso é isso que você está fazendo aqui Sucesso é você conviver com quem você quer Você trabalhar no que você quer Você poder abraçar seus pais Você poder abraçar seus filhos Abraçar seus amigos Isso é sucesso O resto é consequência A fama é completamente diferente de sucesso É isso aí Tony Kleber Vamos com Deus, meu irmão Até a semana que vem Tamo junto Valeu, valeu Obrigada É isso aí, pessoal Fica com Deus Tchau, tchau Até a próxima Até a semana que vem O show é céu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau